A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou a Tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 8 da nossa revista Primários. O título da nossa lição de hoje é Governador, eu? Então, nós vamos conhecer mais um pouco a respeito da história de José. Na aula passada, nós vimos que José interpretou os sonhos de faraó. E aí, agora nós vamos ver quais são as consequências disso na vida dele. O nosso textuário diz assim. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Vamos repetir junto com a tia? Vamos lá? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38. A nossa leitura bíblica, que conta para a gente aonde está a história de hoje, é no livro de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 37 até o 57. A nossa história continua, então, com José lá, interpaz, ele ter interpretado o sonho de faraó. Então, José fala para o faraó que vai ter os sete anos de fartura, lá no Egito, e depois disso vai ter os sete anos de fome, onde a terra não produzirá nada. Que ele aconselha o faraó a armazenar o máximo de comida possível, de trigo e cereais. E, assim, aconselha o faraó também a colocar uma pessoa da confiança de faraó para ficar responsável por isso, para garantir a construção desses celeiros, desses silos de armazenamento, para garantir que tudo fosse feito conforme a ordem do faraó. Então, o que acontece? O faraó olha para ele e fala que não tem outra pessoa no Egito, né, mais capacitada do que o José para ser essa pessoa, para ficar responsável por isso. Então, o faraó tira o anel do dedo dele e coloca no dedo de José e faz o José governador sobre todo o Egito, né, e fala para o José Você mandará em todo mundo aqui, todo mundo te obedecerá, somente eu estarei acima de você. Então, ali no Egito agora, o faraó é a ordem máxima, depois dele é José. Então, a única pessoa que não obedeceria José em todo o Egito seria o faraó. Todas as outras pessoas o obedeceriam, né, porque o faraó diz para José, assim, que ele vê que Deus está com ele, né, que o José é abençoado, né, por Deus, pelo Espírito Santo, que ele percebe que está com ele. Então, o faraó torna o José governador de todo o Egito e também dá uma esposa para ele, né, com quem ele tem dois filhos, o Efraim e o Manassés. Então, ele tem esses dois filhos antes de começar essa época de fome. Então, assim que ele é eleito, o governador, ele viaja todo o Egito, né, informando as pessoas como vai ser feito, analisando, visitando, vendo como as plantações, como que pode ser armazenado e ele explica como vai funcionar. Aí começa o trabalho, né, de armazenar, de estocar e vai fazendo durante esses sete anos. Vão construindo selos, celeiros, silos, tudo para armazenar esses grãos, esse trigo. E chega um tempo que é tanto, né, que a Bíblia fala, que chega a ser comparado às areias do mar. O tanto de trigo que foi armazenado. Então, José parou de contar, porque não tinha mais nem como contar o tanto que foi armazenado. Então, nesses sete anos de fartura, ele conseguiu armazenar tudo. Então, o Egito ficou abastecido. E aí, quando começa a seca, a fome no mundo, o Egito, ele está ali, protegido, né, com os alimentos. Por quê? Porque José interpretou o sonho de Faraó através da palavra de Deus, né, Deus falou para ele o que ele precisava dizer para o Faraó, pela comunhão que ele tinha com Deus. E fez lá o que ele tinha aconselhado o Faraó. E aí, quando as outras pessoas souberam, né, que no Egito tinha fartura, que mesmo tendo seca, fome na terra, o Egito não estava passando por isso, eles foram até Faraó, né, pediram audiência com o Faraó. E pediram para o Faraó que ele vendesse um pouco de trigo para eles, porque eles estavam passando fome. Aí, o Faraó fala para eles irem até José, e o que José decidisse seria feito. Então, eles marcam audiência com José, e aí José, então, começa a distribuir uma parte daquele alimento que eles têm estocado com as pessoas que vêm ali para comprar esse trigo, né. Então, ele começa a distribuir, ele não se recusou a compartilhar. Deus usou ele para juntar ali, para não deixar perecer nem o Egito, porque é onde ele estava, né, onde Deus usou ele e abençoou ele, e nem as pessoas que vinham ali das outras nações. E, para vocês verem, né, Deus tem um propósito na vida de José, mesmo ele não entendendo, ele continua fiel. Porque, ó, José chegou no Egito com 17 anos, como escravo, e ele se tornou governador com 30 anos. Então, ele ficou 13 anos, né, sofrendo na prisão, ficou um tempo na casa de Potifar, depois foi para a prisão. Então, assim, não foi fácil para o José, mas agora, né, chegou a hora que Deus honrou ele, e ele ficou soberano sobre o Egito, né, abaixo apenas do farol. Então, nós vemos ali que Deus proveu de tal forma que teve esse excesso de comida, que permitiu que o Egito vendesse os alimentos para os povos vizinhos, que também foram atingidos pela fome, porque foram todos os povos. E é incrível a maneira que Deus tem de agir, porque apesar do sofrimento de José, né, nesses 13 anos que ele ficou ali no Egito, muitas pessoas, né, por conta desse sofrimento dele, foram salvas da morte, porque Deus é maravilhoso na fidelidade dele, né, e colocou José como governador do Egito. Então, uma pessoa, assim, temente a Deus, que pensa no próximo, porque se fosse outra pessoa, né, e tivesse armazenado, provavelmente não dividiria com as outras nações, temendo que fosse acabar para eles, né. Então, nesses sete anos de fome que se seguiram, o Egito não pereceu, e nem os povos vizinhos, porque Deus abençoou José, estava com ele, né, de tal forma que ele soube administrar para não faltar nem para o Egito e poder ajudar as nações vizinhas. Na próxima aula, a gente continua vendo mais um pouco, né, sobre a vida de José. Então, Deus tem permitido certas situações em nossas vidas, porque ele tem planos para o nosso bem e não para o nosso mal. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Vamos lá? Fecha os olhinhos, abaixa a cabecinha junto com a tia para a gente orar. Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais uma aula, que aprendemos mais um pouco da vida deste jovem tão querido, Senhor, tão fiel a ti que foi José. Obrigado, Senhor, que pelo exemplo dele possamos também ser fiéis a ti, confiar em ti, Senhor, não temer, porque graças a tua misericórdia, nós somos salvos, Senhor, liberte, seja conosco, nos abençoando, derramando as tuas bênçãos nas nossas vidas, que possamos entender qualquer situação que precisemos passar, Senhor, seja com cada um de nós. Amém. Até a próxima aula, fiquem com Deus. Um beijo da Tia D.